Que lição, muito bem. O comércio brasileiro vive uma espécie de congestionamento de festas nesse segundo semestre de 2022. Com a Copa do Mundo acontecendo perto do Natal, o consumidor precisa escolher o que comprar para essas comemorações. Em meio a artigos de Halloween, que está logo ali, e Natal não tão próximo assim, outro tema desponta no comércio, a Copa do Mundo. Kátia, que trabalha com decoração de festas, já está se preparando. E agora que o pessoal está voltando a fazer festa, e agora acho que o pessoal vai começar a se animar de novo com o futebol e voltar a fazer decorações. Então eu estou querendo investir em decorações com o tema futebol e também Copa do Mundo. Jane aproveitou a vinda a São Paulo há menos de um mês do evento para levar presentes para toda a família que vive no Rio Grande do Sul torcer pelo Brasil. A gente tem sempre uma reserva, né, que vamos gastar, porque a Copa é de 4 em 4 anos e a gente tem que aproveitar. Uma pesquisa mostra que mais da metade dos brasileiros dizem que a economia do país vai interferir no engajamento com as partidas. Ainda assim, dois em cada três entrevistados afirmam que farão compras para acompanhar a Copa do Mundo em 2022. Nós brasileiros, inclusive simbolicamente, ostentamos o nosso orgulho nacional apenas nos momentos de futebol. Nós não temos outros momentos em que nós nos orgulhemos de ser brasileiros. Isso historicamente, tanto que o que se tornou o símbolo da nacionalidade brasileira? A camisa da seleção, né? Ou seja, a gente pega aquilo que nós somos excelentes, que é o futebol, para expressar a nossa identidade nacional. Embora nos últimos anos venha sendo usada para definir posicionamento político, a camiseta da seleção é um item que 70% dos brasileiros têm interesse em adquirir durante a Copa. Um novo aparelho de TV está na lista de uma em cada quatro pessoas. A intenção de gasto médio durante a Copa do Mundo varia de acordo com o interesse por futebol e a disponibilidade financeira. Os torcedores mais casuais, majoritariamente da classe C, pretendem gastar no máximo R$ 200. A movimentação do comércio em torno da Copa deve se intensificar a partir do mês que vem. Tem um detalhe que nessa Copa as pessoas vão estar mais próximas do 13º. Então, às vezes a fatura já vem em dezembro, com uma Copa em novembro, a pessoa já se permite gastar um pouquinho mais, porque em dezembro já tem um dinheirinho ali sobrando. Clóvis já organiza os eventos que vai realizar na sua casa durante a Copa. Ele espera ver a conquista do Hexa de uma forma muito especial, já que no Penta ele tinha apenas dois anos, mas sem comprometer o orçamento depois que acabar a festa. A ideia é que a gente delimite também, pelo menos, esse valor inicial, para que a gente não gaste o equivalente a mais do que uma viagem que a gente faria no final do ano, sabe? Então, é para a gente dar aquela controlada. A gente tem que fazer a última Copa, a gente tem que fazer justiça, recuperar o título de país do futebol, né?